Pessoal, então, eu vou dizer para vocês o que é que eu fiz. Eu fiz uma experiência. Então, o que é que consiste essa experiência? O que tem nessa experiência? O que tem? Pegamos um copo de vidro, de placa, escolhe, só que tem que ser transparente, se você quer ver o resultado assim, tipo, bem nígito. Então, você vai colocar um copo com vinagre. Mais ou menos até quase acima, só que ainda tem que faltar isto aqui, tá? Mais ou menos até acima. E depois vocês vão ver o que eu vou mostrar, eu recordo o vídeo, o que é que aconteceu com o ovo. Então, consiste em colocar um ovo de galinha ou de outro, qualquer animal de ovo, ovo, tem que ser ovo. Vai sair completamente a casca toda, pode ser ovo também de contrato. Vai ser totalmente a casca toda e depois vai ficar como se fosse uma bola transparente e depois, se vocês pegarem uma faca e cortarem, vai sair a gema e a... Pronto, vocês vão perceber. A gema e a clara. Então, vocês vão ver como é que está o ovo. Eu coloquei agora no vinagre. É só vinagre, pessoal. Tá? Vou mostrar para vocês como é que ficou. Ficou assim. Olha para este ovo. Ele vai ficar assim, é normal. Vocês vão deixar de pousar 24 horas. Então, agora são 12 e 17. Então, quer dizer que amanhã às 12 e 17, quer dizer que ele já vai estar pronto. Olha para isto. Olha aqui. Ó, isto aqui é vinagre. Eu vou mostrar qual é a marca do vinagre que eu coloquei. Foi este aqui, ó. Vinagre de Talcoloré. Está em francês, porque eu moro em França. Não sei se é que... Porquê que eu disse que tem que ser um copo de vidro? Porque vocês vão ter uma linda visão de cá. E de cá... Olha para isto. Ele mexe. Tem uma coisa ali preta, mas não sei o que é que é. Ele vai criar essas bolhas. Não podem tocar no ovo. Avisando, não podem tocar no ovo. O ovo fica assim. Tem que deixar ele pousar. Eu vou colocar este papel em cima. Estão a ver. Para ninguém pensar que isto é um copo com alguma bebida, sei lá. Colocar aqui bem no cantinho, ó. Tapadinho. E depois daqui a bocado a gente vai vendo. Aqui, ó. Ok. E depois vou mostrar como é que fica o ovo amanhã. Tá? Tchau.